Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Club Pop e no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Viúva Negra, então antes de puxar a vinheta sigam a gente nas nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham lembrando que a gente agora também tá no TikTok, então o nosso código tá aqui com muita emoção e agora vambora logo puxar essa vinheta Viúva Negra, né, era um dos filmes da Marvel que muitos fãs estavam pedindo pra ser lançado o filme ia ser lançado no início desse ano, mas devido a pandemia o filme foi adiado e depois de um tempinho aí quando o cinema normalizou, a Disney resolveu lançar, né, tanto no Disney Plus de forma de Prime Access com valor de R$69,90 ou lá no cineminha pra você poder ir lá assistir mas vamos lá, o Viúva Negra ele é o último filme da Scarlett Johansson, né, que faz aí toda a franquia aí dos Vingadores, né, e esse filme aqui é mais como uma despedida pra ela, mas vamos lá explicar alguns detalhezinhos aqui o filme ele tem a direção de Kate Shortland, do filme Laurie tem no seu elenco de Florence Pug, do filme Mindsommar que esse filme eu gosto bastante tem também a atriz Rachel Weisz, do filme Constantine e de David Halbor, do filme daquela porcaria do remake do Hellboy de 2019 o filme conta a história de Natasha Romanova, que quando ela era pequena, ela entrega a KGB que a prepara para se tornar uma agente suprema porém, o seu próprio governo tenta matá-la quando a União Soviética se desfaz vamos lá, né, como eu falei no início do vídeo, esse aqui é o último filme da Scarlett Johansson no seu papel lá de Viúva Negra, né, até porque a gente sabe, né, isso aqui não é spoiler todo mundo já assistiu o Ultimato, aquela coisa toda né, e a gente sabe que fim acontece com a Natasha em si, né infelizmente ela acaba falecendo ali e morre só que aqui no Viúva Negra, os acontecimentos que vai acontecendo, né primeiro conta a parte da infância dela, né, na sua primeira cena lá e depois o filme vai exatamente dando continuidade do filme Guerra Civil né, o Capitão América e a Guerra Civil lá de 2016 então o filme ele vai tendo essa ligação, as pontes e tudo mais é muito importante você reparar em quando o filme vai rolando o filme ele tem muitas referências, bastante por sinal principalmente as coisas que vão, que antecedem o Ultimato, né então você tem que prestar bastante atenção o filme ele tem uma duração de 2 horas e 15, mais ou menos sim, como sempre, né, todo filme da Marvel tem cena pós-créditos e essa cena pós-créditos, ela é muito essencial pra história do filme em si né, ali a gente tem, né, uma spoiler, né, mas já falei a gente já sabe qual foi o destino dela na história em si mas na cena pós-créditos ele te dá um gancho pra ter uma continuação ali mas não com a Scarlett Johansson e sim com a Florence Pug um ponto que eu queria muito destacar aqui pode ser que eu esteja equivocado mas não sei se vocês vão concordar comigo mas tá chegando num ponto, os filmes estão começando a ficar um pouco saturados esse lance de super-heróis porque é o tempo todo saindo sem parar, né e eu acho incrível que a Marvel ela tem muito cuidado no seu filme ali ela tem muito cuidado no seu universo e as coisas vão se cacheando exatamente um detalhe com o outro porém, como foi o último filme da Scarlett Johansson como papel da Viúva Negra eu, no meu ponto de vista, eu achei que tinha que ter uma parada mais, né pô, é o último filme dela aquele lance todo, né e assim, mas não foi o filme foi mais entregue pras pessoas que eram fãs, né do filme, até porque muita gente tava pedindo pra que ela tivesse uma história solo e depois de muito tempo a Marvel resolveu atender o pedido dos fãs e lançou o filme o filme, ele teve um orçamento de 315 milhões né, e ele arrecadou muito mais do que isso já o filme já tá principalmente no streaming da Disney né, ele já arrecadou só no streaming da Disney mais de 300 milhões e na sua bilheteria ainda não consegui visualizar qual foi a bilheteria exata que ainda tá rolando, ainda tá tendo essas contagens, né uma coisa muito bacana são as coreografias das lutas como aquele velho lance da Marvel de ser tem que ter aquele seu momento de comédia clichê, né porque vai encaixar nos momentos só que eu achei que o papel do pai delas, né na história ali, ele ficou meio abobado, né meio bobão, né, em alguns pontos que pra mim aquilo ali foi um pouco desnecessário eu tava muito no hype pra assistir esse filme esse filme realmente, ele é muito bom porém, precisa dar um gelinho ali vamos dar um tempinho com o lance de super-herói porque tá vindo assim, um atrás do outro, né vai vir agora o What If que é uma animação da Marvel que são histórias canônicas de todos os seus personagens só que alguns deles não vão tá lá como a Brie Larson a Scarlett Johansson eles não vão tá tem o Loki, né que vai terminar agora amanhã na verdade, quarta-feira e vai vir outras coisas mais ainda ali né, assim eu acho que essa nova fase devido que o Ultimato foi aquele grande boom né, que mexeu com todo mundo que foi o filme mais comentado aquele lance todo eu acho que a Marvel ela nunca mais ela vai conseguir fazer um lance na mesma qualidade ali do Ultimato né, até nas suas séries a gente vê isso pela própria WandaVision dessas séries todas que tão sendo lançadas pra mim ainda o WandaVision é o melhor devido a sua temática e a sua maneira pesada que é contada de forma leve a fotografia também do Viúva Negra é muito boa cara, eu acho bizarro o quanto que a Disney e a Marvel gastam absurdamente nas suas produções e não tão nem aí porque elas sabem que o retorno é certo e o Viúva Negra como tem cena de ação né é 40 minutos iniciais só de porradaria então tipo assim ele é um típico filme de realmente de ação aonde tem tiro porrada e bomba e quando tem o seu momento de história ele não deixa você naquele universo como eu vou dizer ele não te deixa naquele universo tedioso mais uma vez eu volto a repetir a Marvel ela acerta em cheio só que eu acho que ainda falta alguma coisa aí nas suas últimas produções eu tô sentindo falta de alguma coisa eu não sei se eu tô esperando aquela grande reviravolta que foi né pra entrar no ultimato eu não sei se ainda a minha cabeça ainda tá processando o lance do ultimato né porque o ultimato eu lembro que como a galera vibrou editor se você puder coloca aí uma encininha aí da galera vibrando nas cenas aí do cinema entendeu e o Viúva Negra eu queria ter essa sensação não tô dizendo que o filme é ruim o filme é muito bom por sinal né pra mim nessa nova fase na Marvel ele bate no mesmo patamar do WandaVision só que assim tá faltando alguma coisa ainda não descobri o que que é mas eu vou descobrir e com certeza eu vou falar aqui no canal vale lembrar que o filme ele tá no cinema tá e se eu não fui né a gente não tá indo pro cinema eu tinha explicado isso né se Deus quiser a gente vai conseguir tomar a vacina e mesmo quando eu tomar ainda vai ter um pouquinho de dificuldade pra trazer alguns filmes de lançamentos mesmo ali pra cá pro canal devido a esse lance mesmo da pandemia em si mas se você quiser assistir no Disney Plus ele tá disponível e vale muito a pena né só é meio salgado o preço né mas parando pra analisar o cinema tá quase o mesmo valor né mas é isso gente espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje tá lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta sempre às 20 horas todo sábado sempre meio dia comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam e me fui